Olá meus amigos, bem-vindo a mais uma dica do canal. Bem-vindo a mais uma informação que eu trago para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como fazer a troca de uma sola. Só que com observação, nessa troca de solado eu vou te ensinar a fazer uma substituição. Vamos trocar essa sola, tirando a sola só site e vamos colocar agora uma sola de birro. Eu quero que você acompanhe passo a passo como eu vou fazer essa substituição. Primeiro, vocês vão precisar de um solado de birro, é claro, um solado de birro. Se vocês quiserem dar uma olhada na marca desse solado, vocês podem ver, é MSM. Além do solado, vocês vão precisar de uma sovela para costurar sapato. É claro, vocês vão precisar também de cola. A cola pode ser cola de sapateiro, é cola forte, qualquer marca que você tiver. Se você te encontrar com facilidade, compra essa marca KisaFixa. Se vocês não encontram dessa, vocês podem comprar a Amazonas, você pode comprar a Furtique, qualquer cola de sapateiro é bacana. Eu uso essa e uso Amazonas também, não faz diferença muito não, tá? E vocês vão precisar também de uma linha, a depender da cor da sua chuteira. Aqui é um solado preto com branco, eu posso usar tanto essa linha preta como essa linha branca. Mas eu vou usar essa linha preta porque vai ficar bem melhor. Pessoal, para facilitar, eu já troquei, eu já tirei essa sola aqui, tá? Deixei só ela, só meia pegada aqui, para poder facilitar. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é remover essa sola. Claro que não vai ser tão fácil assim. Vocês vão ter que cortar a costura como eu cortei com a faca. Mas eu já adiantei aqui o lado, já tirei essa sola. E agora com a minha sola nova, eu já lixei ela, já apliquei a cola. Vocês podem ver como é que faz esse serviço de lixar, aplicar cola, passo a passo. Vocês podem ver no outro vídeo que eu tenho, que vai aparecer aí agora o link. Pode clicar nesse link que está aparecendo aí, que vocês vão ver como é que faz o lixamento, tudo certinho. Mas por enquanto eu já vou adiantando para vocês. Lixou, aplicou a cola, esperou passar 40 minutos com a cola aplicada, tanto aqui como aqui, tá? Então aqui eu já apliquei a cola, eu esperei passar 40 minutos, da mesma forma aqui. Aí agora vocês vão fazer mais ou menos isso aqui, ó. Primeiro eu vou colar o bico. É fundamental que você entenda isso, ó. Primeiro você cola o bico. Nas partes mais, onde você aplicou a cola, ou melhor, na marca do outro solado, do solado antigo. Então você aplica a cola no bico. Depois você vem aqui para o fundo do solado, tá? Então você faz essa colagem aqui. E aí depois você vai fazendo aqui os ajustes no meio da chuteira. Ajustando o solado, conforme a marca do antigo solado. Tá? Onde tinha cola do antigo solado. Pronto. Aqui eu já fiz essa colagem. Vou dar uma prensada daqui a pouco para poder costurar. Lembrando que a chuteira já vem com a marca da costura. Então sua costura vai ter que ser por aqui, ó. Vai ter que ser por aqui. Por isso que é importante você usar a linha preta. Já que o solado é preto. Que aí disfarça bem melhor a costura. Beleza? Aqui eu já coloquei esse pé. Agora vamos colocar esse pé aqui. O pé direito. Primeiro, como sempre, cola o bico. Assim como eu falei para vocês, cola o bico. De novo eu vou ajustando aqui. Ajustei até um pouquinho aqui na frente. Agora eu venho para o outro lado do outro ajustado aqui. Na marca da antiga cola. Que era o antigo solado, ó. Ajusto certinho aqui o fundo, tá? Certinho. Ó. E aí vou tentando chegar o máximo possível na marca da antiga colagem, tá? Ó. Você tem que tentar o máximo que você puder. Você vem para o outro lado. E já deu certo aqui, ó. Isso que vocês estão vendo, essa marca meia cinzenta aqui. Isso foi a lixa que pegou e marcou assim, ó. A lixa. Porque isso aqui é couro. Mas não quer dizer que o solado vem aqui não, tá? Aqui é a marca certa. A gente colou exatamente no local. Vou dar só uma prensadinha aqui. Pessoal, lembre-se uma coisa. Vocês precisam entender uma coisa. Quando vocês forem comprar o solado que vocês querem. Vocês precisam tirar um pé. Um solado velho. Você tira, ó. Número quarenta, tá? Aí você tem que tirar e levar só o couro pra você medir. Porque nem sempre o mesmo número bate com a chuteira. Às vezes esse aqui é quarenta, mas o solado diferente vai ser o número quarenta e um. Esse aqui deu certo, ó. Quarenta e quarenta. Bateu certo, tudo bem. Ok. Mas nem sempre funciona. Às vezes você compra a quarenta, fica pequeno ou fica grande. Então é bom que você sempre tire um pé e leve a chuteira só o couro pra medir lá na loja. Beleza? Osmar, onde eu acho solado de chuteira? Pessoal, preste atenção nessa dica. Eu tenho respondido muitas perguntas. As pessoas perguntam, onde eu compro solado de chuteira? Solado de chuteira você encontra na Casa dos Sapateiros, tá? Então se você procura solado de birro, só site, futsal, qualquer tipo de solado. Solado pra sapato social, bota. Qualquer tipo de solado, cola, linhas. Qualquer produto pra sapateiros. Vocês vão encontrar na Casa dos Sapateiros. Pra facilitar pra você, anote aí o número. O DDD daqui é 71-3243-8238. Ok? 3243-8238. Eu vou deixar o número aí no vídeo, na descrição do vídeo. Caso você precise de qualquer produto pra sapateiro, ligue pra loja. avise que vocês viram o vídeo aqui no canal, sapataria sergipana, tá bom? Pede seus produtos. Se você não é daqui de Salvador, se é de algum lugar do Brasil, você pode pedir que mande pelo correio. Eles vão mandar pra você, tá bom? Se tiver algum, precisar de alguma orientação, você pode entrar em contato comigo. Que pode ter certeza, a Casa dos Sapateiros vai te atender muito bem, tá bom? Então a partir de agora, vocês não têm mais dúvida, tá? Se precisar de qualquer produto pra sapateiro, qualquer solado, qualquer produto, liga pra Casa dos Sapateiros ou manda um e-mail pra Casa dos Sapateiros. Melhor você ligar que você fala diretamente com o vendedor, tá bom? E vocês avisam, ó, eu vi um vídeo aí do canal sapataria sergipana e ele me indicou que aqui vendia produtos pra sapateiro. Então eu preciso, você diz o produto que você precisa, você informa pra que estado você quer que envie, e eles vão enviar pro seu estado, valeu? Então, produtos pra sapateiro é na Casa dos Sapateiros. O telefone eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo pra vocês poderem entrar em contato, ok? Mas agora vocês vão aprender agora a costurar a sua chuteira. Presta atenção na costura, que eu vou fazer um serviço passo a passo, com cuidado, pra que vocês aprendam como fazer uma ótima costura na sua chuteira, valeu? Solado foi trocado, agora eu vou costurar, depois eu vou dar um retoque nessas partes aqui que ficou meio desbotada a cor, que isso aqui já foi uma emenda que a gente fez em couro há muito tempo atrás, e a lixa pegou e clareou aqui, percebeu que clareou aqui, ó. Agora a gente vai costurar toda essa chuteira. Presta atenção pra você fazer uma ótima costura na sua chuteira também. Primeiro eu vou pegar minha suvela e vou costurar nesse EVA. Por que eu vou costurar nessa borracha de EVA? Pra que vocês percebam como é que funciona a forma do ponto de um lado pro outro. Claro que aqui dentro da chuteira vocês não vão ver, porque dentro da chuteira eu vou fazer o ponto por dentro. Mas pra que vocês entendam como é que funciona o ponto, eu vou fazer nesse EVA. Eu vou fingir que essa parte aqui é a parte de dentro da chuteira e aqui é a parte de fora. Preste atenção que vocês vão aprender direitinho. Olha lá, vou pegar essa linha, é uma linha de cor diferente, só pra que vocês tenham noção e vejam direitinho como é que funciona, tá bom? Então, vamos lá pessoal, ó, primeiro ponto. Eu vou até soltar a linha aqui pra vocês entenderem. Olha como é que funciona. Primeiro ponto. Não fico olhando pra minha unha cheia de tinta não, que é a mão de sapateiro. Vocês não imaginam que eu venho com a mão toda bonitinha, né? Então vamos lá, primeiro ponto. Ó, passei minha agulha, aqui tá dentro do sapato, tá? Finge que esse lado de cá é dentro do sapato. Então vamos lá. Ó, vou tirar, ó, a agulha tirou a linha do meu dedo, ó. Funciona assim. Aí agora eu passei as duas partes. Agora eu vou dar o segundo ponto. Aqui é o lado de fora. Já medi, ó, vou medir o tamanho, medi, deu certinho, passou um pouquinho. Eu vou precisar dessa sobra aí, ó. Sempre com essa cavinha da agulha pra frente, ó, pra frente. Lá dentro a agulha precisa estar com essa cavinha pra frente. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. E aí quando eu sentir que a agulha tocou no meu dedo, aí eu vou fazer com que a agulha entre aqui embaixo e tire a linha do meu dedo. Aí eu puxo. Depois eu passo a linha aqui por dentro, ó, vou pegar ela, ó, ó, peguei ela, ó, e passei, tá? Então vamos lá. De novo, outro ponto. Ó, tocou no meu dedo, eu passei aqui por baixo, ó, vou passar aqui por baixo. Ó, e agora vou pegar essa linha, ó, passei por dentro. E já fiz o segundo ponto. Vamos pro terceiro ponto. Fiz isso aqui, ó. Sempre assim. Você não vai ver como é que você vai dar o ponto por dentro. A agulha vai ter que tocar no seu dedo pra você saber, ó, assim que a agulha toca no dedo, você laça ela aqui por baixo e puxa a linha. Não se preocupe não, a própria agulha vai encaminhar de tirar a linha do seu dedo. Não fique preocupado em colocar a linha na agulha, não. É a agulha que tem que tirar a linha do seu dedo, ó. Assim que você sente lá dentro que a agulha tocou no seu dedo, você tenta laçar ela aqui por baixo, ó, que ela tira a linha do seu dedo. É a agulha que tem que tirar a linha do seu dedo. Não se preocupe. Ó, puxei. Ó, passei o nó. Então, na hora de costurar, não queira... É, não queira fazer isso, pessoal, ó. Não queira fazer isso, ó. Aqui não vai dar certo, tá? Não queira vir aqui, ó, e chega aqui fazer isso, ó. Porque não vai dar certo. Porque aqui dá certo. Mas e dentro do sapato? Lá por dentro do bico do sapato? Como você vai conseguir acertar aqui nessa cavinha? Vocês não vão conseguir. Então é melhor vocês irem da forma correta. Fazer isso, ó. Tentar tirar a linha do seu dedo com a agulha, ó. Ó, fazer isso aqui, ó. Então vá por mim. Não esqueça disso. Não deixe, não tente fazer da forma errada. Fazer isso aqui, ó. Não tente fazer. Venha, encaixe aqui, tira a linha do dedo com a agulha. E, ó, o nó final, ó. É só você fazer uma, duas vezes e você já fez o nó. Aí pra ficar seguro, você dá o segundo ponto e passa aqui, ó. Ó, uma, duas vezes e tá feito o nó. Então, a costura tá pronta. Vocês já viram como é que faz. Agora vamos pra chuteira. Como eu falei, pessoal, primeiro ponto. Agora, naturalmente, eu vejo se a linha dá pra dar a volta certinha na chuteira. Não deu. Eu vou puxar mais um pouco. Porque eu preciso de uma quantidade que dê e sobre aproximadamente um palmo, tá? Eu vou dar a volta na chuteira e preciso que a linha dê e ainda passe um palmo, que é o tempo, o tanto que eu tenho, é o tamanho que eu preciso pra tá fazendo a costura. Então, aqui tá bom. Vamos lá. Primeiro ponto. Você percebe que eu nem tô olhando, ó. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ó. Lá dentro. Puxei. Certo? Osmão, eu preciso ver como é que você tá fazendo por dentro. A mesma coisa que eu ensinei na borracha, na estante. Você não precisa nem olhar aqui dentro como é que eu tô fazendo, porque é o mesmo esquema, tá? O mesmo processo. Olha. Olha só. Ó lá dentro, ó. Ó. Aqui é a suvelha aqui dentro. Então, não precisa nem você tá olhando. Assim que a agulha chega do outro lado, eu percebo que ela tocou no meu dedo e eu puxo, ó. É coisa rápida, pessoal. Não precisa... Não tem bicho sete cabeças, não. Parece que tem bicho sete cabeças, mas não tem sete cabeças, tá? É muito simples. Muito, muito simples. Tá? Se você tiver dificuldade onde encontrar uma agulha dessa, uma suvelha dessa, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, que é o 719-8705-3312. Eu vou estar enviando uma sovelha dessa aí para a sua casa, tá? Se você precisar, é só você mandar um WhatsApp para mim no 98705-3312. O DDD é 71. Eu vou mandar uma sovelha dessa aí para a sua casa. Eu vou estar mandando para vocês. Já estamos próximo do final aqui da costura. Vocês estão vendo. Já passei aqui a costura pelo bico, ó. Serviço rápido. Coisa rápida, tá? O mesmo processo da costura. Mesmo no bico ou no calcanhar. Não muda nada. Mesmo processo, tá? Eu só fiz isso aí para andar rápido, para avançar o vídeo, para vocês não ficarem demorando muito aí vendo uma coisa só. Mas vocês podem ver que o processo da costura é o mesmo, tá? Olha só. Faltam aproximadamente dois pontos para finalizar a costura. Para essa costura aqui acompanhar essa, ó. Encontrar com essa, tá? Aqui você percebe que a costura começou aqui, já estou aqui. Então eu vou medir o espaço. E vou dar dois pontos nesse espaço aqui. Cada ponto eu dou duas voltas agora. Uma, duas, tá? Para reforçar esse nó. Encontro aqui. Dou uma, duas voltas. E agora eu passo mais um ponto, tá? Ó, eu passo mais um ponto e faço o mesmo processo. É, uma, duas voltas. Fecho aqui o nó. E aí é só cortar. E a sua chuteira vai estar reforçada. Olha só aqui dentro como está, ó. Reforçada, tá? Pois é, meus amigos. Aqui está a substituição da sola já concluída. Vocês podem ver que a sola antiga está aqui, a sua site. Aqui já está a sola de birro pronta na chuteira. Já demos uma revitalizada nesse couro, tá? Vocês percebem que o couro está bem mais tratado, bem mais bonito. Já fizemos todo esse trabalho. É isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa dica, não se esqueça de se inscrever no canal. Para que nós possamos levar esse trabalho mais em frente. Para que a gente possa estar divulgando melhor nosso trabalho. Então, não se inscreveu? Se inscreva aí agora. Clica aí, inscreva-se. Depois você clica no sinozinho que tem ao lado. Para que você possa receber nossas notificações a cada aula nova que a gente fizer, tá bom? O seu like também vai fortalecer o nosso trabalho, tá certo? Eu conto com todos vocês aí que gostam do meu trabalho, que admiram o meu trabalho. Deixa seu like, se inscreva no canal. E se puder, pessoal, compartilha aí esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui, que assistiram esse vídeo até aqui. E eu quero convidar todos vocês para conhecer meu Instagram. Meu Instagram é arroba sapataria sergipana, tá bom? E se vocês quiserem mandar alguma sugestão de vídeo para mim, vai lá na minha página sapataria sergipana. Minha página no Facebook, que é sapataria sergipana. E lá vocês podem mandar diversas sugestões de vídeo que a gente vai tentar gravar aqui e mostrar para vocês, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, vocês que me acompanham no Instagram, nas minhas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos, tá? Um forte abraço. Tamo juntos. Tchau.